O que é o curso de cursos rápidos em uma universidade? Para você ter uma ideia, a gente separou algumas dessas áreas. São temas como trabalho doméstico, prática de esportes, estética, informática e até o vinocultura. Quer aprender como criar carneiros e ovelhas? Pois é, tem curso para isso também. Tem para todos os gostos e também para todas as necessidades. Quem vai falar mais sobre isso com a gente é a diretora de extensão, Vilma Jandrimelo. Bom, Vilma, a gente falou que são cursos rápidos. Quanto tempo duram esses cursos, mais ou menos? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Tiziane. Esses cursos vão variar de 3 a 6 horas. Eles vão acontecer de 27 a 29, agora de janeiro. E quem quiser se inscrever, como que pode fazer? Os cursos estão abertos para toda a comunidade, independente de qualificação profissional, independente de grau de formação. É para a comunidade em geral, de acordo com interesses. A comunidade vai encontrar esses cursos no site da Unopar e, de acordo com o interesse, ele vai entrar, se inscrever e fazer o curso sem problema nenhum. Quais são os horários que devem ser essas aulas? Como que deve ser esse cronograma? Os cursos vão acontecer prioritariamente à noite, no horário da noite, das 19h, 19h30, às 22h, 22h45. Até para dar uma oportunidade maior para quem trabalha ao longo do dia, poder aproveitar os cursos nesse período. São certificados presenciais? Como que é? Os cursos têm oferta presencial, é um elenco de cursos por cada unidade de oferta da Unopar, Catuaia, aqui na Tietê, Bulevar, Aeroporto, Pisa e também nas unidades de Arapongas e Bandeirantes. E eles têm certificado, quem fizer o curso vai receber um certificado de extensão, com o tema do curso que fez, com a carga horária executada. Serve muito para currículo, então para atualização de conhecimento, para melhorar o currículo, para quem está buscando um novo emprego, para quem já está no trabalho e precisa se reciclar, esses cursos vêm de encontro com essa demanda. E essa é a hora mesmo, já que muita gente que faz faculdade está de férias e tem que aproveitar esse horário também. Pois é, estão de férias, estão voltando de uma férias de descanso, porque todo mundo trabalhou muito até o final do ano, até dia 24 de dezembro. Nós estamos agora fazendo o nosso planejamento das nossas metas e os nossos focos para 2015 e não poderia faltar nesse composto de metas a nossa atualização profissional. Então, ele é feito neste momento exatamente para a gente poder ter um ano, ao longo do ano, uma série de outras capacitações, mas iniciando, despertando a partir dos cursos de férias de verão. As vagas são limitadas, mas se tiver mais inscritos do que vocês estão esperando, como que deve ser essa seleção? Bom, nós faremos essa primeira oferta de 27 a 29 e, havendo algum curso com alta demanda que dê para formar mais turma, a gente gera uma segunda turma numa semana subsequente ou até, tendo disponibilidade de professor, a gente já oferece nos mesmos dias, porque os cursos serão ministrados pelos professores da universidade. Rapidinho para a gente, dá para aprender em pouco tempo? Dá para aprender em pouco tempo. Falávamos agora de organização financeira doméstica. Você vai ter que ter um conhecimento de um pouquinho de planilha de Excel, que também é informada no curso, e daí todos os procedimentos de como você fazer render o seu dinheiro. É extremamente suficiente para um curso de atualização. Muito obrigada pelas informações e pela participação. Bom, quem ficou interessado, pode conferir a lista com todos esses 85 cursos no nosso site, que é o g1.com.br barra rpclondrina, g1.com.br barra rpclondrina. Gustavo. Valeu, Ticiana. Obrigado. Ticiana. 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 Obrigado.